Fala meu amigo guitarrista, eu sou o Wander Ponzo e estou muito feliz de apresentar para vocês esse projeto incrível. O curso mais completo do mundo sobre a voz GT100, o Magos da GT100. Ele foi feito para você que quer dominar totalmente a arte de timbrar a sua guitarra e chegar naquele timbre que você sempre sonhou. São mais de 100 vídeos muito detalhados e muito dinâmicos, mas sempre com aquela essência de aplicar tudo na vida real. De colocar exemplos práticos para você que quer realmente subir de patamar como guitarrista. Para poder entregar esse conteúdo para você foi quase um ano de produção e muita pesquisa. Eu quero passar tudo realmente que eu sei, tudo que eu aprendi e apliquei na minha vida como músico para você neste curso. Apesar dele ser um manual completo em vídeo, que você vai poder ter acesso quando quiser, aonde quiser, qualquer dúvida você pode buscar nele. Ele vai além disso, porque são 10 módulos com muito conteúdo, muita qualidade e a didática que sempre marcou a minha trajetória aqui no YouTube. E me fez ser chamado por vocês várias vezes por Mago da GT100. Agora é sua vez de se tornar o Mago da GT100, o Mago dos Timbres. A gente vai falar de conceitos de timbragem, desenvolver essas ideias para elevar o nível de percepção do timbre. A gente vai perder realmente o medo de timbrar e mergulhar a fundo nessa pedaleira que é incrível e atual até mesmo em 2023, 2024. Depois sim, a gente vai realmente esmiuçar cada menu, todo o sistema da Board GT100, passar por cada efeito, mas sempre colocando exemplos práticos. A partir do momento que a gente dominar tudo isso, os conceitos de timbragem, todos os recursos que essa pedaleira tem, a gente vai passar para a parte criativa, onde nós vamos criar vários timbres no input do amp, no return do amp, line de fones, usando toda a controlabilidade e até mesmo usando impulse response, isso mesmo. Para guitarra, distorções, cleans, timbers, tudo o que você pode fazer na Board GT100, até mesmo timbres para violão, onde nós vamos usar o phrase loop para quem toca em barzinho, para quem toca no palco com violão. Então realmente são vários timbres, timbres esses que não estão no canal, só para você que adquiriu o curso e quiser realmente mergulhar no universo dos timbres. A gente sobe de patamar como músico, como guitarrista. A gente se torna um músico mais criativo, um músico de mais respeito. Então se você quer realmente conhecer o seu equipamento, parar de ficar pulando de galho em galho, trocando de pedaleira, investindo um dinheiro alto sem precisar, é hora de você valorizar a sua pedaleira. E aí com todo esse conhecimento, eu tenho certeza que o seu jeito de tocar vai melhorar. Nada como um bom timbre para que a gente fique mais feliz ao tocar e as coisas fluam melhor, não é verdade? Mas e aí, quer se tornar um mago da GT100 também? Aqui na descrição do vídeo eu deixei um link para você ir lá e conhecer esse curso mais a fundo. Nós estamos com um preço promocional de lançamento, 50% de desconto e um brinde exclusivo para você que clicar nesse link aqui. E se torne também o mago da GT100, o mago dos timbres.